Anexe sua tese, pressa e peça e passa Giração, carcaça, carnívora, herbívora, fumaça Braça, taça e cachimbo, brito e rito os pensamento Massa preta e os cagueta que é treta no embolamento Comédia grega tá no talo Destruição social, verbal com argumento ralo Falso avanço é tortura, postura de tronco tranca Roubando banca se manca, confiscando as catronca Ronca mais um bucho limpo de um rico sujo na rua Ronca o motor da bulgaria e os boy no mundo da lua Sangue na neve, greve, cê deve, desculpa, senado Tal que tio Negev que os niggas vão ser passado Cês tão passando dos limites Apelando pra parentes critérios na busca De fazer hit, hit em Mupp, diz pra mim Teu pack tá fechado, a eficácia é do anexo O complexo é avançado Zeus, sinfonia olimpiana Zona véia, os mais pilaco do underground ANX, primeira arte, recordes Lado sujo da frequência Entenda porque eu ando sempre apressado No meu bairro tu aprende a ser hostil Eu até um ser hostilizado Parei pra fumar com os atrasalado Arrependido porque o beck deu uma volta e me voltou todo babado E justo que acordei hoje bolado Tentaram me explicar tanto que nem notei que os homens tinham encostado Os bunda mole me olhando tudo cagado Leva logo bonitinho E se tem pinta que o pai paga advogado Saí voado Que esse pico tá caguetado De longe na atividade ganhei quem tem me ganhado Fecho a cara mas pronto pra fazer bosta Passaram por mim batido Era um casal que já tava com x nas costas E se eu tô com sorte eu tô naquela Acusando mesmo sabendo que não dá pra ficar dependendo dela Os dog na busca pelas cadela E as barra forte no sereno Me ensinaram que a rua não é passarela Eu tô de campo espiado no teco Do nóia esperando a bombeira da puta esperto Mas não mexe nisso elas tão dando um teco Se mohar ficar pequeno vai tomar até dos trabeco E eles me chamam de playboy Só por morar no centro mano isso já tá ficando breco Só que os playboy aqui não arrega Testa febre zona véia depois que o sol se põe é que o bicho pega Testa febre zona véia para consumir Testa febre zona véia Testa febre zona véia Tchau.